Olá meninas e meninas tudo bem com vocês espero que hoje eu vou indicar alguns perfumes para vocês presentearem as pessoas que vocês amam ou se presentearem vocês tem que se amar viu gente então vamos nessa vou falar vou presentear vou falar sobre esse perfume aqui tava na caixa ver esse perfume neon da coulce esse gente olhando assim eu achei que ia ser um perfume mega bombástico perfume sabe pela cor essas coisas achei que você sei lá foi que eu pensei que ele tem bomba porém para mim pareceu mais um body splash ele é doce ele é docinho porém quando você borrifa ele é leve sabe no calor você não vai sentir depende das borrifados que você der né você não vai sentir aquele perfume doce mas aquele perfume doce quente 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 você vai ter uma sensação que tá borrifando um body splash esse daqui e esse daqui é para pessoas que gostam de perfumes doces porém leves se der duas três borrifadinhas assim na roupa e tal tem gente que não gosta de passar na pele se colocar na roupa saiba que vai ficar cheirosa porém na minha pele teve uma fixação mediana e na minha roupa foi um pouquinho a mais mas não foi uma coisa extremamente exagerada sabe média para baixo mas na minha pele foi média para baixo mas não foi uma coisa tão exagerada assim dependeu também das borrifadas eu fiz a experiência que no frio durou um pouco mais na minha pele porém no calor ele fixou um pouquinho menos ok esse daqui é leve porém docinho tem que gostar de perfume doce agora a gente eu vou falar sobre outro perfume para vocês pegando ele agora ele já é um perfume mais forte potente também é docinho o que é da natura esse perfume mesmo ó ele é um perfume parece cremoso sabe quando você coloca assim nossa é uma coisa pode ir cuidado com as borrifadas porque você pode ficar sufocada porque ele se bem doce sabe aquele perfume que você sente você fica meu deus eu não sei dizer se basicamente não é nota de uva nota de vinho não sei é uma nota digamos assim bem cremosa e lembra uma coisa coisa não sei se em si se é uma bebida mas lembra alguma coisinha assim o outro perfume que eu vou dizer para vocês é um contratipo aqui a caixinha dele que é da olha lindo ó você vai presente a pessoa olha que caixa linda a gente presente a linda 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 é da new brand e ele é um perfume que quando eu fiz a experiência com ele achei bem fraquinho mas depois gente só tomei na minha cara porque gente também na minha cara foi um outro dia é fazer experiência de borrifados a mais mais ele é um perfume floral você tem que gostar ele é o contratipo desse perfume que eu vou deixar aqui ele é um perfume floral é da guti o contratipo é não o perfume da guti ele é o contratipo do perfume da guti ele é um perfume floral e é um pouco atalcado e levemente doce quase nada bem pouquinho e vai be a sabonetada ele lembra e sabe que cheiro lembra o perfume dama da noite sabe a flor dama da noite quando tá de noite vai ela abre solta aquele cheiro lembra dama da noite bem assabonetado bem floral bem floral mesmo cuidado viu eu gosto bastante dele porque a fixação dele ele me surpreendeu porque antes quando eu fui eu passei tipo duas borrifadas assim aí a outra vez eu já passei umas cinco borrifadas menino mas eu não passei só na pele né eu passei tipo na roupa também daquela vez na pele mas eu passei na roupa e tudo mais gostei bastante dele próximo perfume para vocês que eu vou indicar é esse perfume se vocês acharem corram atrás é o dona dona rickman porque o dona dona rickman gente olha que frasco lindo imagina que nem a maia se ver um frasco tão bonito assim e deixar na se tiver um ambiente bonito para deixar os perfumes olha que lindo olha esse é o dona dona rickman ele é um perfume bem assabonetado gente normalmente como tem muitos perfumes é difícil usar todos os perfumes né mas quando chega nesse nível saiba que é gostoso ele é um perfume que tem uma fixação muito boa na minha pele e na roupa também fixação muito boa ele é um perfume que tem cheiro de pessoa limpa ele no início ele fica com cheiro de perfume levemente aí assabonetadinho floralzinho floral conforme ele vai evoluindo ele ficou um pouco intimista mas dá para sentir ele exala né mesmo sendo leve assim e fica com a sensação que pessoa limpa aquela pessoa que tá banhada acabou de sair do banho tá cheirosa tá banhada esse daqui muito bom se vocês conseguirem achar comprem tá porque ele foi descontinuado outro perfume que eu vou indicar para vocês é o perfume da jequiti esse perfume aqui da jequiti que é da patrícia patrícia bravanel o intenso se vocês conseguirem achar o intenso o intenso tô gringa é intenso o nome dele é ele é talcado ele é um pouco floral digamos assim ele é um perfume noturno mas dá para usar todo dia que você quiser mas eu acho melhor usar de noite ou um dia que tá um pouquinho mais frio quando tá ventando um pouquinho porque aí exala mais e todas as coisas ele é um perfume um pouco atalcadinho eu gostei dele próximo perfume esse daqui gente perfume Dior eu parei de usar ele eu deu a louca eu tava só usando ele eu tava só usando ele gente não liga para o meu travesseiro para uma maloquinha não tá acontece é básico aqui é ele escureceu um pouquinho ele não era dessa cor ele era um pouquinho mais claro conforme eu fui deixando ele no escuro meus perfumes ficam no escuro ele foi escurecendo tá bem larajão ele é um perfume doce um pouquinho atalcado também porém o atalcado são diferentes todos são atalcados diferentes esse vai numa vibe docinha cremosa um perfume cremoso fixação muito boa mulherada gosta hein gente os homens também gostam mas eu acho que pelo que eu analisei as mulheres gostam mais esse perfume e esse daqui que eu não poderia deixar de lado para vocês que é esse contratipo que se tornou um dos meus favoritos eu gostei muito dele que é Wright Rose ele tem cheiro ele é um perfume floral cuidado quando você for dar borrifada nessa linha de perfume que é da nuance eu acho que eles mudaram de nome da empresa deles porém eu vou deixar tudo bonitinho aqui para vocês esse é um perfume quando você borrifa na pele a maioria deles fica molhosidade ele fica normalmente um molhosidade que faz fixar mais perfume ele tem muita essência e todas as coisas né ele é um perfume floral e ele é o contratipo de um perfume que eu vou deixar aqui eu achei ele bem gostoso muito 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 bom eu achei que eu não ia gostar dos que eu tenho dessa marca é é o que eu mais gosto então gente vou falar sobre outro perfume que seria legal é acho que não foi descontinuado esse ainda tem para vender é da Jequiti Ana Furtado da Jequiti da Ana Furtado gente é um perfume muito gostoso perceba que eu uso bastante que eu gosto bastante perfume leves ele é um perfume floral e um pouco adocicado e o que eu não poderia deixar de lado os perfumes da Natura eu acho que são perfumes a linha Essence são perfumes de qualidade eu acho eles de qualidade ainda por cima gente são perfumes muito 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 bons a maioria fixa muito bem na pele tô mostrando esse pra vocês porque os outros eu não tenho das outras porém já senti amostras e sei que é gostoso é é muito bom e vale a pena comprar principalmente quando tiver na promoção e algo do gênero então gente agora pra quem está pra quem chegou no finalzinho do vídeo vou contar um babado pra vocês babadérrimo segura a peruca que agora eu vou contar pra vocês quem chegou agora no vídeo o que vai acontecer se vocês me ajudarem a chegar a mil inscritos no canal ou um pouquinho antes 600 inscritos no canal todo mundo vai se unindo vai compartilhando com amigo prima tio vizinho pede pro crush pra crush não sei pede pra qualquer pessoa ó você que tá interessado em alguém não tem assunto chega já falando assim gente assiste o vídeo dessa menina se inscreve aqui no canal dessa menina gente se inscreve aqui pra ajudar ela enfim então gente pra quem chegou até agora no canal eu vou fazer um sorteio e alguém vai ganhar este perfume e esse creme pra mão então por isso a pessoa vai ter que as pessoas que querem participar do sorteio escrevam uma palavra vocês vão ter que escrever eu quero um mundo mais perfumado quem escrever eu quero um mundo mais perfumado vou saber que quer participar do sorteio e essa pessoa vai ser o ganhador vai ganhar uma pessoa vai ganhar esse perfuminho aqui e esse creme para mão lembrando uma coisa bem importante gente que vai rolando mais sorteios no canal vai ser sorteios relâmpagos assim não vou falar quando vai ter vou só dar pistas assim no vídeo quando tiver saiba que vai vir mais novidades bacanas para vocês então é isso gente se inscrevam não deixem de se inscrever compartilhar com seus amigos que vai vir cada vez mais cheio de novidade cheio de novidade e quem não gosta de ganhar um perfuminho ou mimo hein então é isso aí se inscrevam assistam o vídeo que vocês sempre vão conseguir ganhar até a sorte né de ganhar um sorteio nunca se sabe né então é isso beijos se cuidem e até a próxima e até a próxima